Fala people! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Jornada do Zera Consistência. Vamos agora para a quarta aula e na aula de hoje vamos ver sobre exaustão de movimentação. A melhor forma de você parar de ficar comprando topo e muitas vezes vender no topo. Comprar no fundo é muito mais saudável em algumas movimentações. E aí, estão gostando da nossa jornada? Dá um feedback, é sempre importante pra gente. Mas sem delongas, bora lá entender um pouquinho sobre o que é uma exaustão de movimentação. Eu vou mostrar primeiro na teoria, a teoria da exaustão, e depois eu vou tentar mostrar na prática pra vocês. Certo? Então, bora lá! Eu vou abrir aqui, ó, que eu brinco, né? A nossa mesa de projetos. Bora desenhar pra vocês primeiramente. Vamos lá, o que é uma exaustão de movimentação, galera? As pessoas, elas têm muita dúvida. Sai daqui! As pessoas, elas têm muitas dúvidas, galera. Sai! Da onde, como é que enxerga uma exaustão de movimentação? O que é uma exaustão, primeiramente? É, o próprio, o próprio nome já fala. O preço cansou. Que seja subiu ou caiu, ele cansou, ele ficou exausto. Então, primeiro lugar que você entende como é exaustão, ele se caracteriza na onde, galera? Ele se caracteriza pelo... É uma exaustão de... Ixi, tá ruim de desenhar? É uma exaustão de... Preço, senhoras e senhores. Ih, a letra não ficou bonita não, desculpa, tá? É uma exaustão de preço. Ou seja, o preço sobe, 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 só que ele cansou de subir. Ele perdeu força. E só pra vocês entenderem o que acontece dentro de uma exaustão de movimentação. Imagina que você é um big player. Você começou a comprar aqui e o dólar estava no zero, no bola a bola. Aí ele subiu pro 10, subiu pro 20, subiu pro 30, certo? E subiu pro 40. Você concorda que você... E o player foi comprando. Ele comprou um pouquinho aqui, comprou, foi comprando, foi comprando junto com o mercado. Mas você concorda que quando o mercado sai do bola a bola e chega lá no 40, o preço está extremamente caro? Já não compensa mais fazer a compra? Então, quando o preço está caro, o que a gente faz? Pois é, de duas uma. Ou você realiza uma parte do seu lucro, ou entra um fluxo vendedor. Agora, pra pegar a contraparte da movimentação. Pegando o preço de... Venda. Então, o que que acontece nesse topo? A exaustão da movimentação. Algumas vezes essa exaustão, ela é simples e fácil de ser caracterizada. Algumas vezes não. Mas as vezes que for simples de ser caracterizada, é quando a gente vai pegar a movimentação. Eu sou muito cético no seguinte sentido. Pô, eu não comprei a 10. Escapou a comprinha do 10. Pô, eu não comprei a 20. Escapou a compr... Desculpa, errei. Não peguei a comprinha do bola a bola. Não peguei a comprinha do 10. Puta, às vezes eu já acho caro comprar a 20, a 30, a 40. Então, as vezes eu deixo a movimentação ir e deixo ela achar um topo. Quando ela achar esse topo, aí eu faço o meu trade contra essa movimentação. Tá? Então, quando você entender de exaustão, que ferramenta a gente vai utilizar? Exaustão, a principal ferramenta é o próprio preço. E o preço, a melhor ferramenta ali que eu entendo que você consegue tirar o preço é pelo SuperDom. Então, é só uma ferramenta, é só você entender. Qual que é uma das grandes características da exaustão, senhoras e senhores? É isso aqui, ó. Amplitude de movimentação. O preço sai do ponto X, tá? E chega no ponto Y, beleza? De uma forma, com uma amplitude muito legal de movimento. Mas eu sei que vocês gostam de umas regrinhas, né? Então eu vou trazer uma regrinha de saiu do ponto X, o ponto Y, pelo menos com 10 pontos de amplitude de movimentação. O único regrinha que eu não vou conseguir trazer pra vocês é a regrinha de tempo, tá? Mas o legal é que quanto mais rápido, melhor. Né? Esse movimento aqui, ele pode demorar, sei lá, 5 minutos. Subiu devagarzinho por 5 minutos. Beleza, ele chegou aqui, ficou caro, cansou e tal. Mas eu achei que foi muito tempo 5 minutos. Agora, quando ele sair do X pro Y em segundos, subiu em segundos e rapidamente achou o seu topo e não conseguiu mais, a gente pega essa exaustão. Então, uma das regrinhas é uma amplitude legal de pelo menos uns 10 pontos eu gosto. Pode ser menos, pode ser mais, quanto mais melhor, tá? Menos, pode ser em algumas hipóteses, mas eu não gosto. Pra mim, uma amplitude legal de 10 pontos. Ou seja, o mercado saiu do 10 e correu muito rápido até o 20. Dando uma exaustão, o preço ficou caro, ele dá sempre uma voltinha. Beleza? Este é uma regrinha. A outra regrinha é não pega o mercado subindo e tenta parar ele. Como assim? Então, o mercado tá subindo, 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 aí o preço parou um pouquinho, mas ele ainda tá no topo. Aí, olha, deu exaustão. Aí você faz uma venda aqui, aí o mercado continua subindo, 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 subindo. Aí você fala, aí o preço só parou. Ele não fez nada, ele só parou aqui um pouquinho no topo. Aí ele tá aqui, ó, no topinho assim, ó, balançando. Aí você fala, ah, deu exaustão. Aí você faz outra venda e ele continua subindo. Aí daqui a pouco ele dá exaustão em volta e você não pegou. Você tomou dois topos anteriores. Regrinha que eu gosto de fazer é, não pega o mercado subindo. Você não precisa pegar ele exatamente no topo. Dica de ouro é, se o mercado tá subindo e você acha que deu exaustão, deixa ele cair um pouco. Um pouquinho. O que seria essa regra desse um pouquinho? Em relação ao topo, uns dois... Opa, de dois a três pontos. Meu dois saiu meio feio, né, galera? De dois a três pontinhos do topo. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. De dois a três pontinhos do topo, galera. Mais ou menos. Ou seja, o mercado saiu, ó, do bola a bola. Subiu até o 30. Bateu aqui, ó. Topo 30. Aí ele vai brigar. 28, 30. 28, 30. 28, 30. E não consegue mais renovar máxima. Então ele teve toda essa amplitude e voltou. Aí você vende aqui. Um 27. Um 28. De dois a três pontinhos em relação ao topo. Você não pega o mercado subindo e tenta parar ele. Você pega ele quando ele começar a cair. Eu vou trazer o exemplo na prática. Não se preocupa. Tá bom? Isso vale ao contrário também. Não pega a faca caindo. O mercado vem caindo, 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 caindo. Aí você fala, ah, deu lá a amplitude de dez pontos. Saiu do 30. Caiu até o 10. Beleza? Aí ele continua. Ele tá aqui, ó, no fundo. Ele não respirou nada. Aí você faz uma compra aqui. Aí ele continua caindo. Aí ele foi lá pro 0,5. Você fala, ah, deu exaustão agora. Agora deu. Aí você pega uma comprinha aqui, ó. Aí ele continua caindo. Aí ele foi lá agora pro bola, bola. Só que quando ele foi pro bola, bola, ele fez esse movimento, ó. Ele caiu, chegou no bola, bola e começou a subir. Aí ele tentou cair de novo. Começou a subir e foi embora. Aí aqui, ó, esse é o start da movimentação. Você vai fazer a compra aqui e o stop no fundo. Caracterizando agora a exaustão da movimentação. A reversão. E muitas vezes, senhoras e senhores, é muito mais gostoso você pegar a reversão do que tentar ficar vendendo fundo nesse mercado. Tá bom? Deixa eu tentar mostrar na prática agora pra vocês. Vocês vão ver que é mais simples do que parece. Tá bom? Vamos lá. Ó, eu tô com a plataforma aberta aqui. Eu já deixei ela... Opa. Eu já deixei ela no esquema aqui pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Deixei um replayzinho aqui no esquema pra vocês. E a gente vai olhar, galera, somente aqui, ó. Olha, não esquece fluxo, esquece tudo. Tá bom? O exaustão, ela é caracterizada pelo preço. O preço está saindo a 88 agora. Tá bom? E aí, eu vou dar um play. Ok? Vamos olhar o preço. Olha como o preço vem subindo e a gente vai fazer a contagem. Tá bom? Ó, 93, 94, 95, 96. Repara o seguinte. O preço, ele vai até o 96. Certo? Deixa eu pausar aqui, ó. Opa, já foi. Ó. Ele foi até o 96. Bom? 97. Saiu lá do 90 e foi até o 97. A pergunta é. O preço, ele parou de subir e já vem pra cair ou ele continua subindo? Ó, a tela vai ficar piscando com um monte de número. Não olha. Senão, você vai se perder. Olha, somente aqui comigo no Superdome. A nossa visão, ela estará somente aqui. É exaustão de preço. Não precisa olhar o fluxo por enquanto. Tá bom? Aí, a pergunta é. O preço, ele vem pra cair ou ele continua subindo? Ó, ele continua subindo. Tá vendo? Então, não deu exaustão. Aí, ele continua. 700. Opa, 700. Ele parou ou ele continua? Ele continua. 701, 702. Então, pausa um pouquinho. Olha a amplitude de movimentação que a gente tá tendo. Se vocês têm dificuldades, eu vou abrir aqui por um gráfico. Então, ó. Novo gráfico. Um minutinho. Vou deixar aqui o gráfico do lado só pra auxiliar vocês mesmo, ó. Um minutinho. Ó. Então, ele vai subindo e tá lá no topo da movimentação. Mas olha aqui comigo, tá bom? Olha somente o preço aqui comigo. Ok? Ó. 701, 700. Ele parou ou ele continua? Ele continua. 703. Olha, ó. Pausa. Olha como ele correu de uma forma rápida agora. Lá do 701, ele correu muito rápido até o 7010. Olha toda essa amplitude de movimentação. Beleza? Mas ele para de subir ou ele continua subindo? Ele continua subindo, ó. Ele continua renovando máxima. Então, a gente tem que saber a hora que o preço parou. 701, 701, 701, 701. Ó. Olha como ele subiu muito rápido agora até o 713. Para ou continua? Opa. Aqui, pausa. Aqui parece que ele parou. Aí ele deixou o topo. Então, vamos tentar agora a exaustão. Preciso vender no topo? Não preciso vender no topo. Você não vai conseguir vender no topo. Vou tentar vender aqui, ó. 1,9, 1,10. E se der errado, se esse mercado continuar subindo, qual que é o preço que ele não pode romper? O topo. Então, meu stop fica no topo. Então, eu estou vendendo 2, 4, 7 contratos. 6, 7, 4, 5, 6, 7 contratos. Então, eu vou colocar aqui, ó. 7 contratos. Beleza? E vou tentar fazer a vendinha aqui, ó. Deixa eu ver se pega. Ó. Pegou a minha vendinha. Tá vendo? Pegou aqui com o médio no 10, que o mercado não pode renovar máxima. Será que o mercado vem? Ele não pode continuar renovando o topo. Ele tem que vir agora para dar a exaustão da movimentação. Amplitude de movimento. Mas a gente achou o único ponto que ele parou. Olha lá, ó. Estamos vendidos em dólar 9. O mercado já está saindo a 2. Então, isso é uma exaustão de movimentação. Pelo gráfico aqui, talvez você estava fazendo uma entrada somente aqui, ó. Ele já está vendido há muito tempo. A gente vendeu aqui. Você estaria fazendo uma venda por aqui, né? E aí você acaba pegando essa volta, às vezes, na cara. Ou até essa voltinha mesmo. Ela é muito legal. Mas olha onde a gente vendeu. Olha até onde o mercado caiu, ó. Rápido. Ao invés de... E tem muitas pessoas que ficam comprando o topo. Mete uma comprinha aqui porque ficam desesperados. Ai, está subindo sem eu. Enquanto às vezes, ó, é mais fácil você pegar a reversão. A exaustão da movimentação. Olha que gostoso que é a volta, muitas vezes. Então, ao invés de você estar caçando o topo, comprando o topo. Se você faz uma venda no topo, caracterizada por uma exaustão da movimentação. Essa exaustão, ela pode ser tanto na compra. O mercado subiu, distorceu, ficou caro, mas ele cansou. E na hora que ele cansa, você não vai caçar o topo. Você vai deixar de cair um pouquinho. E o stop renovando máxima. Nesse caso, tá? E pega a reversão. E mesma coisa pra queda. O mercado veio caindo, 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 perdendo o mínimo, caindo, caindo. Chega um ponto que ele, pum, cansa. Os players não querem mais vender porque já está ficando muito barato. Se está barato, todo mundo vem comprando. Aí o mercado reverte. Olha esse trade. Estamos vendidos lá em cima, 0,9. Deu até uma voltinha pra quem quis muitas vezes. 90 negócios. Estamos pegando mais de 20 pontos nesse trade. Caracterizado por uma exaustão. Enquanto tem muitas pessoas comprando o topo lá em cima porque acreditavam que o mercado continuaria subindo. Então, é entender muitas vezes quando o mercado está caro e quando o mercado já está barato. Isto é uma exaustão de movimentação, senhoras e senhores. A gente aplica muito essas operações ao vivo. E eu espero que agora, a partir desta aula, vocês entendam o que é uma exaustão de movimentação também. Lembrando que a nossa jornada, senhoras e senhores, ela está apenas começando. Precisamos da aula 1 sobre o que é tapeweed. A aula 2, dinâmica de tela. Você vê cada coisinha no movimento para olhar. A aula 3 sobre suporte e resistência. E a aula 4 agora sobre exaustão. Vamos pra próxima aula, que é a aula 5. Uma das aulas que eu mais gosto sobre absorção. Com isso, você já tem um pacote básico para a gente chegar para o ao vivo. E vamos fazer duas lives ao vivos, para a gente botar em prática um pouco dessa nossa leitura aqui. Olha essa exaustão, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao mundo da exaustão. É um mundo muito bom para parar de comprar topo e vento e fundo. E ficar fazendo ao contrário. Vender topo e comprar fundo. Fechado? Vejo vocês na próxima aula, people's. Do it!